Saudações Netwebáticas Ora bom pessoal estou aqui para mais um unboxing Um unboxing aqui para o canal Desta vez vai ser uma adição ao meu Twitter Portanto vou fazer aqui um upgrade Porque normalmente uso este o Triton Kunai Para gravar o áudio Nos gameplays e nos vídeos que todos faço Para ficar melhor Mas adquiri agora um objeto para gravar este tal áudio Sem precisar de modificações Aliás sem precisar de muitas modificações E vou já passar a apresentar o meu novo microfone Epa foi uma coisa baratinha Não custou mais de 35 euros já com portes O que eu vou já passar a mostrar Portanto a encomenda é esta É um bocadinho pesado Portanto isto ainda pesa Deixa-me cá ver se consigo aqui ver Aproveitei a Cyber Monday Enquanto é uma loja espanhola Só que esta encomenda teve Digamos que esta encomenda e dei-lhe o nome de Willing the Fuck Porquê? Porque isto deu a volta ao mundo para chegar a Portugal E vocês perguntam O que é Netweb? Porquê que dizes isso? Ora isto é em Espanha e vive em Portugal Isto bastava passar a fronteira Mas não A encomenda foi feita em um site espanhol O armazém está em Londres De Londres enviaram para a Alemanha Epa da Alemanha Passou o mundo inteiro Foi parar a Hong Kong Tem aqui um selo de Hong Kong Portanto este selo aqui é de Hong Kong H-K-G é Hong Kong E depois só depois de Hong Kong é que veio novamente para Espanha E por sua vez finalmente para Portugal Eu não sei como é que funcionam estas encomendas Isto demorou ao volta de 14 dias a chegar Eu não sei que raia que estes CTT andam a pensar Mas... Epá pessoal Do CTT Epá Vocês sabem que eu adoro o vosso trabalho Aliás eu tenho dois ou três CTT-menes Que tratam muito bem as encomendas Vêm-me a entregar as encomendas ao local de trabalho Epá isso é um espetacular São pessoas impecáveis Agora há outros que tocam campainha e fogem Quer dizer deixam o aviso e não dizem nada a ninguém Ah depois de chegar a Portugal e ainda fui para Lisboa Só para dizer que vim para os termos Quer dizer eu estou a 40km de Espanha E entrego isto para Lisboa É normal porque isto deve ter vindo de avião Vem o bué protegido Portanto vocês já estão mais ou menos a ver o que é Vem o bué protegido Que dá um fadar e cheio de fitacol e o caraças Epá desculpem lá mas eu vou mesmo usar ordens Portanto tem aqui tudo protegidinho e tal E uma caixinha destas espetaculares Isto é uma caixinha espetacular É nada mais Nada menos que O Blue Yeti Oh Netrad Tu compraste o Blue Yeti por 35 euros já compraste Na Saber Monday É bem eu pensei que isto era engano E pensei que isto era tipo uma peta Mas a verdade é que ele está aqui pessoal E é pesado É pesado e está aqui como novo Tem aqui uma amolgadela na caixa mas Não acho que não é nada que infrinja Já sabe como é que os gajos do Hong Kong Tratam os encomendas E isto é tipo um envio super rápido Tem aqui portanto as cenas todas a dizer e tal Os vários tipos de sincronização do microfone e tal Aqui mais umas poucas de definições Temos aqui também esta cena que nos ensina qual a melhor Qual a melhor escolha para gravar O tipo de gameplay escolher Portanto o Stereo, o Cardio Omnidireccionale e bidireccionale Ok É uma coisa a experimentar depois Temos aqui então o Blue Yeti Vou fazer agora aqui o unboxing Portanto vou abrir a caixa Vou abrir aqui a caixinha Isto realmente é boete pesado Ok já rasguei um bocado da caixa Porque isto está Um bocadinho preso não faz mal Portanto isto é como vem o Blue Yeti Agora vou puxar E uuuau dentro da caixa Está outra caixa pessoal Desta não estava ninguém Ninguém à espera pois não Temos aqui primeiro que tudo um cabo USB E um cabo mini USB Com alguma... alguma... Isto deve ser aí um metro Ou um metro e meio Pronto. Depois temos. Portanto temos aqui o... Portanto isto está a ser o manual de instruções. Não é? Isto está a ser o manual de instruções. Portanto tem aqui estas coisinhas todas para ler. Coisa que eu gosto mais de procurar. Como é que isto funciona. Depois temos o esferovite. Ah! Eu detesto o esferovite. Ok. O Beaker Fund é boé de giro. É boé de giro. Boé de grande. Tem uma coisa assim. Pfff. Fora do normal. E é mesmo. E é mesmo grande. E é mesmo grande. E é mesmo pesado. Vou botar aqui esta parte. Ai eu detesto o esferovite pá! Portanto temos aqui. Então microfone. Pace. Quality. Comunican. Isto foi um teste qualquer que ele passou. Portanto puseram isto aqui. Portanto. Isto é pesado pessoal. Isto é muito pesado. Portanto. A parte de baixo. É almofadada. Portanto. Isto aqui são almofadas. Temos aqui o que? Temos o microfone de cabeça para o ar. Mas se fizermos assim. Ele já faz um. Fica todo espetacular. Temos aqui a silica. Aquelas coisinhas que vem. Há drogadões que usam isto para. Quando não tem dinheiro. E não tem dinheiro para comprar droga. Então usam estas coisas. Compram um microfone e usam estas coisas. Tipo. Eu não. Temos aqui o microfone. Portanto. Temos aqui um microfone espetacular. Muito. Muito grande. Isto é enorme. Isto é enorme. Vocês estão a ver que isto é enorme. Portanto. Isto é a minha mão. Isto é o microfone. Estão a ver? Isto é enorme. Tem aqui. A cena para o volume. Tem aqui a cena para mute. Tem aqui o logotipo da empresa que o fabrica. Ou pelo qual é licenciado. Sei lá. Que é a Blue. O microfone é. Pronto. Há um profissional. Isto não é. Quer dizer. Não é profissional. Não é. Há um mais profissional que este. Perdão. E pronto. Aqui deste lado. Temos o que? Temos o que? Deste lado. Temos. Temos o. A Panther. Portanto. O estilo de. De captação de som que nós queremos. E temos. Isto deve ser de tipo. O som. Coisa assim. Um aumento. Pronto. Uma coisa a experimentar. A pesquisar aqui neste papelinho. E vamos ver. O que ele traz aqui em baixo. Também traz aqui. Portanto. Coiso para os fones. A entrada USB. E ainda tem que ver. Onde é que vou ligar isto ao computador. E isto aqui. Não sei para que é que é. Não sei para ligar outro tipo de acessórios. E assim. E pronto. Pessoal. Este é o Blue Yeti. Portanto. Eu vou mostrar aqui. Este é. O Blue Yeti. O Blue Yeti. É um microfone boete porreiro. Como podem ver. Tem aqui estas coisinhas de lado. Que dá para desencaixar. Exatamente. Isto não passa de parafusos. Em duas. Com duas ou três porcas. Eu acho que. Para aumentar o som assim. Se quer. Vou rodar isto ou não. Se quer. Não. Se quer. Já não sei. Já estou acertando buraco. Tá. Já está. Isto. Portanto. Dá para mudar. Como vocês podem ver. Não é que este é o buraco Está aqui Uou Já ia partido Ai que medo Portanto vamos aqui Segurar aqui bem que o microfone está Bem seguro, bem apertadinho E pronto, aqui está Eu vou experimentar isto nos próximos vídeos Já será com o som a partir deste Microfone E pronto pessoal Este é o microfone da Blue A versão do modelo Yeti E é a versão profissional Temos as várias paternas O que significa, portanto Na parte do Stereo Temos O som vem de qualquer direção Portanto isto está muito para Gravar a voz Tipo numa reunião e assim Para Instrumentos Ou para Sei lá Tipo cantar Sei lá Pode ser cantar Depois temos o Cardioide Não sei o que é que isto tem Isto é mais ou menos para quê Para vocais Para instrumentos Para voice covers Ou podcasts Portanto Isto é mais ou menos o que nós vamos usar Para o gameplay Porque só vai captar O som que vem da nossa voz Quando nós estamos à frente do PC Não grava mais som nenhum Que esteja à nossa volta A nascer apenas na nossa direção Depois temos o Omnidireccional Que Portanto resulta mais para aquelas conferências Para gravar Sons do Ambiente Ou para eventos tipo Orquestras Ou concertos Temos também O bidireccional Que são Basicamente para duetos Basicamente para Por exemplo Através da voz Usar duetos Ou através de instrumentos Também pode ser Porque eu posso estar a tocar Por exemplo Viola E outra pessoa pode tocar Sei lá Xilofone Foi o que me lembrei pessoal De um lado e do outro Ele capta os dois sons No mesmo timbre Na mesma qualidade E também Este é muito importante Para entrevistas Portanto Temos aqui então As quatro possibilidades E pronto pessoal É tudo Já sabem Subscrevam Like Comentem Metam as vossas dúvidas Façam like na página do Facebook E NetWeb Is Off